Abacaxi, benefícios, usos e efeitos colaterais. O abacaxi é riquíssimo em nutrientes que favorecem a nossa saúde. Além disso, o abacaxi é uma das frutas mais consumidas no Brasil. Cheio de propriedades e nutrientes é bastante utilizada também na medicina natural. O abacaxi é uma fruta tropical da família das frutas cítricas, como a laranja e o limão, que são ricas em vitaminas C e outros antioxidantes, que são essenciais para garantir a saúde. Veja alguns dos muitos benefícios do abacaxi para a saúde. Atua como anti-inflamatório. Previne doenças cardíacas. Previne o câncer. Reduz os riscos de trombose. Alivia as dores nas articulações. Ajuda na perda de peso. Melhora a saúde da pele e dos cabelos. Diminui as dores musculares. Favorece a recuperação muscular. Propriedades do abacaxi. O abacaxi possui em 100 gramas aproximadamente 50 calorias, a grande maioria proveniente de carboidratos, aproximadamente 13 gramas deles por porção. O abacaxi contém ainda quantidades mínimas de proteína e gorduras, mas é rico em fibras solúveis e insolúveis, como a pectina. Em 100 gramas de abacaxi encontramos 1,4 gramas de fibras, o que corresponde a 4% das necessidades diárias desse nutriente. Contém também uma enzima chamada bromelina, cujos ações no organismo humano serão explicadas a seguir. Para que serve o abacaxi? O abacaxi é uma fruta tropical e refrescante, muito apreciada em várias regiões do mundo. O sabor do abacaxi é acentuadamente azedo e vai ficando mais doce conforme a fruta amadurece. Os maiores benefícios do abacaxi podem ser experimentados na versão in natura, sem adição de açúcar. O abacaxi é uma ótima opção de sobremesa nos dias quentes, podendo ainda ser usado para fazer sucos, saladas de frutas, doces, geleias, em combinação com pratos salgados e até mesmo assado, para acompanhar aquele famoso churrasco. É rico em água, ajudando a hidratar o corpo, em vitaminas, sais minerais e fibras, essenciais para a promoção da saúde. Devido à presença de bromelina, uma enzima capaz de digerir proteínas, o abacaxi é muito usado como amaciante para carnes menos nobres. A carne é deixada marinando algum tempo no suco de abacaxi para que fique mais macia pela ação da enzima. Veja mais alguns benefícios do abacaxi para a saúde. Abacaxi benefícios. Benefícios do abacaxi para a saúde da pele, o alto teor de vitamina C e bromelina do presente no abacaxi se torna um tratamento eficaz para a acne. A bromelina é uma enzima que suaviza a pele e tem sido usada para combater a inflamação e inchaço, conforme afirmado anteriormente. Consumir o abacaxi ajuda o corpo a sintetizar o colágeno, que ajuda a manter a pele firme e flexível, enquanto que os ácidos aminados e a vitamina C ajudam na reparação dos tecidos. Benefícios do abacaxi para prevenir a degeneração macular Estudos revelaram que o consumo regular de abacaxi pode reduzir o risco de degeneração macular relacionada à idade DMRI, a principal causa de perda de visão em adultos mais velhos. O abacaxi é rico em vitaminas antioxidantes A, C e carotenoides que previnem o desenvolvimento de DMRI precoce e DMRI neovascular, uma forma mais grave da doença associada à perda da visão. Benefícios do abacaxi para facilitar a digestão O abacaxi possui um elemento chamado bromelina, que ajuda na digestão, ou seja, caso tenha problemas para que o alimento seja digerido pelo corpo, consuma uma fatia de abacaxi como sobremesa e verá que é muito melhor e mais saudável do que qualquer remédio efervescente. Benefícios do abacaxi para retardar o envelhecimento Esta é uma ótima notícia para as mulheres, pois afinal de contas, ninguém quer parecer mais velho do que realmente é. Este efeito é graças à presença da vitamina presente no abacaxi. Além da vitamina A, o abacaxi possui outros nutrientes e antioxidantes que ajuda a retardar o envelhecimento da pele, combatendo rugas e linhas de expressão.